Fala aí galera, aqui é o Pedro Aquino e hoje eu vou ensinar pra vocês como é que utiliza a ferramenta de estabilização de imagem do Sony Vegas Pro 11 essa ferramenta, apesar de ser bastante simples de ser utilizada ela é uma ferramenta bastante útil, bastante... não sei se eu posso dizer poderosa, né? eu acho que é uma palavra muito forte, mas é uma ferramenta bastante útil até porque ninguém gosta de filmagem tremida você tá vendo aqui que eu filmei uma mesa de doces e se você perceber, eu dei uma tremida de leve, né? conforme eu fui passando a câmera pela mesa, eu dei uma tremida de leve nada que o Vegas não possa nos ajudar vamos clicar aqui no clipe, vamos em Tools, Vídeo, Média FX aqui vai abrir essa janelazinha aqui com algumas pastas então tu vai clicar nesse Third Party e vão aparecer três opções dentre elas tu vai escolher o Sony Stabilize clica duas vezes, ela vai selecionar então dá OK então vai abrir aqui essa janela tu vai selecionar pelo fato da imagem não ter sido uma tremedeira tão forte a gente vai selecionar o Light mas se for um pouquinho mais tremida, médium e mais tremida ainda, heavy mas vamos selecionar o Light clica em Apply e agora é só a gente esperar terminou fecha a janelinha e você vai perceber que a imagem foi estabilizada sutilmente então é isso uma ferramenta fácil de ser utilizada, rápida e bastante útil valeu, até a próxima amém